conversar comigo e falar isso tudo de você você está falando sério? essa mulher te procurou para falar mal de mim não é acreditável depois de tudo que ela apontou depois dela ter armado contra mim, o que ela quer? que eu desapareça da face da terra? olha, eu confesso que eu não consigo entender que mal que eu fiz para ela de onde vem tanto ódio? todas as vezes que eu tentei conversar com ela para ver se eu tirava alguma coisa na verdade eu queria saber o que eu fiz não é fingimento, nem falsidade, eu juro mas eu não me lembro se eu fiz alguma coisa para ela, não me lembro porque é desde, sei lá, desde sempre ela sempre me olhou como se me fuzilasse com os olhos como se fosse voar meu pescoço em qualquer momento, entende? eu, certa vez eu cheguei a perguntar para ela se tinha alguma razão específica para ela me tratar assim tão mal e aí ela parecia que ia responder só que de repente o marido apareceu ela ficou calada só que ela me olhava com tanta raiva tanta raiva e tinha lágrima nos olhos eu me lembro que desde muito tempo, sei lá, ainda eu moleque minha mãe dizia, fica longe dessa mulher fica longe dessa mulher eu não entendia, mas obedecia mas eu sinto que agora precisa mudar não sei como, mas essa situação não pode continuar como está mas eu não sei como está